Olá, eu sou o Boni e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo, galera, vim trazer as localizações da cesta de basquete, que é o desafio da semana 2 da temporada 5 de Fortnite Battle Royale. E, galera, tem muita quadra de basquete, tá? Pode ser que nessas minhas aí faltou uma ou outra, mas com essas você vai completar os desafios tranquilos, sem precisar procurar outras, tá? Mas deve ter mais algumas, tá? Eu achei mais ou menos umas 8 aí ou 9, mas provavelmente deve ter faltado uma ou outra, tá? Beleza, galera? Então, bora lá. Então, galera, os locais são esses aqui, ó, tá? Tem um em Cruzamento da Sucata, um em Bosque Gordurosos, um em Torres Tortas, um nessa quadra próximo a Torres Tortas, um em Via do Varejo, em Paraíso da Palmeiras também tem mais um, próximo a Cabanas Solitárias também tem mais um. Enfim, galera, é só vocês dão um pause aí, olha a marcação, cai lá, que vocês vão chegar lá, vai ter uma quadra de basquete. E daí, quando você chegar lá, é só fazer a cesta. Então, galera, o videozinho foi rápido mesmo, é só vocês dão um pause, achar a localização, chegar lá e fazer a cesta dessa forma aqui, que vocês já vão conseguir completar o desafio rapidamente, beleza? Então, um grande abraço, fiquem com Deus e até mais. Um grande abraço, fiquem com Deus e até mais.